Olá pessoal, hoje estamos aqui com essa linda moeda comemorativa com defeito de cunhagem antes de iniciarmos o vídeo não se esqueça de se inscrever no canal, curte os vídeos, comentem, compartilhem e ative o sininho de notificações para quando chegar novos vídeos no canal o youtube te notificar então vamos as descrições dessa moeda comemorativa com defeito de cunhagem que está em minhas mãos aqui hoje está aqui pessoal, a moedinha com defeito de cunhagem do basquete muitos comentam, a moedinha de batida dupla, que tem a mão dupla essa moedinha aqui pessoal, é uma moedinha que pesa 7 gramas, tem um diâmetro de 27 milímetros ela é feita de aço inoxidável, revertida de bronze essa moeda aqui pessoal, é uma moeda que já está catalogada então hoje nós vamos comentar sobre valores e do defeito dela então vamos as descrições da moeda, você vê aqui, é escrita Brasil o desenho que representa a modalidade basquete das olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016 a logomarca dos Jogos Olímpicos está vendo aqui o logotipo e a marca dos Jogos Olímpicos está aqui o jogador fazendo a cesta e aqui em cima aqui pessoal, aqui em cima, se você ver no detalhe aqui esse dedo aqui dá a impressão, você pode reparar que a cesta parece que está duplicada a mão, ela parece que tem dedos duplicados, está vendo aqui um dedo embolado no outro aqui e esse de cima aqui essa moeda aqui pessoal, muita gente comentou dessa moeda principalmente enfim, em 2015 mesmo, em 2016 ela foi muito comentada por esse erro e ela acabou sendo catalogada e a gente pode comentar dela de valores aqui no catálogo aqui é uma moedinha que faz parte do padrão monetário real está vendo aqui um real ano de 2016 o ano da nossa moedinha aqui o ano de 2015 2015 2015 basquete mão dupla ano de 2015 soberba está sem o valor mbc está sem o valor essa moeda que eu estou com ela na mão que é uma moeda flor de cunho 150 reais pessoal por esse erro não é um bem um erro é um defeito é um defeito de cunhagem que houve lá na casa da moeda do Rio de Janeiro flor de cunho 150 reais está aqui o detalhe basquete mão dupla que é a nossa moedinha aqui hoje o catálogo é um catálogo atualizado vou comentar com vocês aqui deixa eu mostrar para vocês aí 2020 entendeu então é um catálogo atualizado por isso que hoje eu resolvi comentar dessa moedinha está aí pessoal eu queria comentar com vocês dessa linda moeda é uma moeda comemorativa dos jogos olímpicos das olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016 mas que teve esse defeito de cunhagem que fez o preço dela elevar bastante em valores de catálogo não se esqueça de se inscrever no nosso canal curte os vídeos comentem compartilhem e ative o sininho de notificações para quando chegar novos vídeos do canal o youtube te notificar bacana um forte abraço para todos vocês fique com Deus e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo